No vídeo de hoje eu vou te explicar como abrir uma conta em um banco holandês, quais são os principais bancos do país e como você pode fazer isso até antes de se mudar pra cá. Ah, e se você tá vindo de férias, né, a passeio pra Holanda, assiste esse vídeo também, porque tem dicas importantes para você conseguir consumir no país do dinheiro de plástico. Oi, gente. Bom, se você tá começando uma nova vida na Holanda ou fazendo planos de vir pra cá, eu já te adianto que você vai precisar ter uma conta bancária holandesa em algum momento, seja pra receber seu salário, alugar um apartamento, pagar as contas de água, luz, ou simplesmente fazer compras no supermercado da esquina. A Holanda é um país super digital, assim, de verdade. Em muitos lugares, pra vocês terem uma ideia, apenas cartão de débito ou crédito são aceitos. Então, por exemplo, no transporte público, em alguns cafés e restaurantes, você vai ver uma plaquinha assim escrita PIN only, ou seja, apenas cartão. PIN significa senha, né, e é usado como um verbo, ou uma palavra, na verdade, é usado como um verbo PINAN, que seria algo, seria o ato de passar o cartão, tipo, ah, deixa eu pagar isso com a senha. Enfim, não faz muito sentido, talvez, em português. Mais uma vez, aqui na Holanda, você vai ouvir muito essa palavra. Você faz uma comprinha, antes de entregar, né, a tua forma de pagamento, você pode até falar em holandês, Marik PINAN, posso passar o cartão, posso pagar com a senha. Ou então, alguém vai te perguntar, tipo, PIN or cash, né, dinheiro ou PIN. Enfim, bancos na Holanda. Antes de ir abrir sua conta bancária, você precisa escolher qual banco atende as suas necessidades ou princípios. Também, leva em consideração que a maioria dos bancos cobra uma taxa mensal ou anual de manutenção, por exemplo, por ter uma conta com eles. E os valores variam aí de banco pra banco, mas pra você ter uma ideia, fica entre 3 a 16 euros por mês. Só pra ter uma ideia. Agora, deixa eu te falar quais são os principais bancos aqui na Holanda. Vou começar com os bancos mais tradicionais, digamos assim. Então, a gente tem o ABN AMRO, o ING, esses dois têm sites em inglês. Tem o Rabobank, o SNS Bank, o ASN Bank e o Triodos. Agora, a gente também tem bancos digitais, bancos que são acessados, bancos móveis, digamos assim, né, então que são 100% online. Nessa lista entram o BUNK, o N26 e a WISE. A WISE, aliás, eu recomendo bastante, eu uso muito pra fazer transação do Brasil pra Holanda, Holanda Brasil. Agora, o que eu preciso pra abrir uma conta bancária na Holanda? Pra você abrir uma conta bancária privada, né, digamos assim, pessoa física, você precisa agendar um horário online ou simplesmente comparecer, se apresentar à agência mais próxima com todos os seus documentos. O que eles vão te pedir? Seu número BSN, que é o Berger Service Numer, é difícil, né? Berger Service Numer, são quase três palavras em uma, e esse número é tipo um CPF, que você vai precisar pra um milhão de coisas aqui, inclusive pra abrir a conta. Além disso, eles vão te pedir um documento válido, né, de identificação, então, de preferência, um passaporte ou um cartão de identidade, e um comprovante de endereço, que pode ser um contrato de aluguel, por exemplo. Se você tá vindo fora da União Europeia, talvez eles também te peçam aí uma cópia da sua permissão de residência ou for bless your honey. Aí, depois que todos os documentos forem checados, os detalhes processados, você vai abrir sua conta e precisa esperar até que essa conta seja aprovada e o seu cartão de débito seja enviado pra você por correio. Aí vem a pergunta de milhão, falando em dinheiro, e se eu não tiver nada disso ou parte disso, né? E se eu cheguei agora, meu BSN não saiu, tô alugando casa ainda, não tem endereço fixo, calma que esse vídeo vai te ajudar, eu prometo. Se você não tiver BSN ou ainda, né, se tiver uma casa de aluguel temporária, por exemplo, eu recomendo uma dessas três coisas, tá? Três dicas pra você. Começando, a primeira. Abrir uma conta digital e trazer um cartão de débito com você. Isso vai facilitar muito a sua vida, porque dinheiro em espécie é cada vez menos aceito no país. Como eu disse lá no começo, há muitos lugares, pin only, onde você realmente só vai conseguir pagar com cartão de débito ou de crédito, em alguns apenas de débito, tá? O que pode ser, assim, meio chatinho, mas acaba sendo também mais prático, né? Você só tem o cartão de plástico na carteira ou no telefone e muito mais seguro. Atenzione, picpacete! E essa dica, aliás, é recomendável para imigrantes e turistas, né? Então, se você tá vindo aqui a passeio, eu recomendo realmente trazer um bom cartão de débito que possa ser usado em todo o país. E você pode, por exemplo, fazer um cartão de débito com a Wise, que eu realmente recomendo e confio. Como eu disse pra vocês, eu uso muito pra essas transações Brasil-Holanda e vice-versa. Vou deixar o link pra vocês com mais informações, aqui na descrição do vídeo. Segunda dica, abrir uma conta digital em um banco local, como o bunk.nl, por exemplo. Eles não pedem BSN, então ajuda bastante, né? A vida do imigrante, mas você vai precisar ter um telefone local, ou seja, um telefone holandês. Além disso, a taxa que eles cobram é um pouquinho mais alta do que a taxa de um banco holandês local. Então, dá uma comparadinha nos preços, veja se vale a pena pra você, mas é uma forma também de chegar aqui já tendo uma conta, ou se mudar, conseguir um telefone local e depois abrir a conta com eles, tá? A terceira dica é abrir uma conta no ABN Umbro, um banco local, que oferece contas para expatriados que ainda não tem o BSN. Como que funciona? Você pode, em alguns casos, abrir sua conta mesmo antes de se mudar pra Holanda. Alguns dos meus clientes já fizeram isso e deu certinho, já chegaram aqui na casa nova com a cartinha do banco já entregue no novo endereço. O que que precisa? Vamos lá. Pra isso, você precisa baixar o aplicativo do banco, fazer o upload do seu documento, como um passaporte, e usar o seu número de identificação fiscal estrangeiro. É aí que o número entra no lugar do BSN, entendeu? Ah, e o aplicativo é em inglês, então fiquem tranquilos. E aí, quando você tiver o seu BSN em mãos, você pode adicioná-lo aos seus detalhes da sua conta no ABN. Isso, a questão do BSN, geralmente acontece dentro de 90 dias após a abertura da conta. Esses dados são do banco, tá? Don't you, the messenger. Só tô passando informação. Agora, como é que fica serviços bancários empresariais, né? Então, vamos supor que você mudou pra cá, você é um profissional autônomo, precisa de uma conta empresarial. Como que é esse processo? Te conto, porque eu já passei por isso. Bom, se você iniciou o seu negócio na Holanda e deseja abrir uma conta bancária e empresarial, Jack Luck, o processo é essencialmente o mesmo do que abrir uma conta privada. Além dos seus detalhes pessoais, que eu já mencionei acima, acima não, é que eu já mencionei no começo desse vídeo, acima, ah, louca. Você também deve ter todos os seus detalhes necessários, por exemplo, o seu número de KVK e um registro do seu faturamento pra conseguir abrir essa conta. A maioria dos bancos, gente, tem diferentes tipos de contas empresariais, dependendo do faturamento da sua empresa e os serviços que você precisa. Então, por exemplo, se é uma loja que tem maquininha, que faz muito pagamento, provavelmente eles cobram um outro valor do que um ZC Payer, como eu, que é um profissional autônomo, eu tenho um Emanzac, que seria o negócio de uma pessoa só aqui, e aí a tarifa é diferente. Agora, deixa eu te dar uma dica de comadre mesmo. Se você começou o seu negócio agora e tem, como eu, um Emanzac, você não precisa necessariamente abrir uma conta empresarial, que normalmente é mais cara do que uma conta privada. Então, assim, dependendo do tipo de negócio, de empresa, não precisa sair correndo pra abrir essa conta, pode começar a funcionar com uma conta privada. Lógico, você vai pagar os impostos, fazer tudo direitinho, usar seu KVK, mas não precisa sair correndo pra abrir essa conta empresarial, tá? Dependendo do tipo de empresa. E contas bancárias? Para estudantes na Holanda. Temos? Temos, né? E se você tá vindo pra Holanda para estudar, a gente recebe muitos estudantes universitários aqui, tanto de ensino superior, então, tanto pra fazer um curso de bacharel ou um mestrado, se você tá vindo nessa situação, é recomendável abrir uma conta também especial para estudantes. Isso pode facilitar bastante a sua vida. E aí, tem vários bancos na Holanda que oferecem contas bancárias para estudantes, inclusive focadas em estudantes internacionais. Normalmente, a tarifa é mais vantajosa, tem alguns benefícios. Então, dá uma investigada nessa lista de bancos holandeses locais, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, quais desses bancos oferecem contas pra estudante. Eu sei que o ABN e o ING oferecem, tá? Então, assim, começa a buscar por aí, vale a pena, às vezes tem essa questão financeira que acaba sendo mais vantajosa para estudantes. E cartão de crédito, Ana? Então, gente, cartão de crédito não é amplamente utilizado na Holanda. Isso justamente devido à popularidade do sistema de pagamento online com cartão de débito. Aqui, tudo é no PIN, entendeu? Além disso, a gente não... Não é muito comum ter pagamento parcelado aqui. A gente paga quase tudo à vista no débito. Então, cartão não é tão utilizado. É aceito? É aceito. Nem todos os estabelecimentos aceitam. Tem, por exemplo, supermercado. Nem todos aceitam. Alguns sim. Justamente porque o débito é mais comum. Agora, se você quiser ter um cartão de crédito, o que também é viável e comum, né? É uma coisa simples. Você pode ter, tá? A maioria dos bancos holandeses oferece também no pacote que você contrata pra sua conta, oferecem também um cartão de crédito. E aí, isso desde que você ganhe um valor mínimo de... Que você tenha um valor mínimo de renda líquida por mês, que pode, por exemplo, ser comprovado através de um contrato de trabalho. E aí, como em todos os lugares do mundo, né? Os valores diferem aí de banco pra banco e os cartões com diferentes limites podem ser oferecidos dependendo da sua renda líquida mensal, se você está estudando na Holanda ou não. E o pagamento da dívida do cartão de crédito na Holanda é feito mensalmente por débito direto da sua conta regular. E se você quiser ou tiver, né? Que adiar um pagamento por mais tempo, você pode estar sujeito a uma taxa de juros muito mais alta. Como em qualquer lugar do mundo. Também é possível, tá? Obter um cartão de crédito diretamente de um fornecedor internacional, por exemplo, como o American Express. Se bem que o Amex não é aceito em todos os locais aqui na Holanda. Então, tem que dar uma olhadinha nisso. E você pode comparar os diferentes cartões de crédito em inglês num site chamado Credit Card Pintanel em holandês. Vou deixar na descrição também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido a questão dos bancos. Não esqueça de trazer seu cartão de débito para a Holanda, para morar e para passear. E se você ainda não curte o canal, aproveita para fazer isso agora. Assim a gente se vê nos próximos vídeos. Doi, doi!